E agora, você que começou a aprender desde o primeiro vídeo que eu tenho deixado aqui, agora chegou a hora de tocar, tá entendendo? Você que teve a paciência de vir aprendendo, chegou a hora de tocar, vou explicar pra vocês no campo harmônico que eu iniciei, que foi no Dó maior, tá bom? Agora você vai começar a tocar, deixa eu encaixar aqui direitinho aqui, mais ou menos. Olha, se inscreva nesse canal, se inscreva e deixa o teu like. Esse contato é chave Pix, pra você que quer contribuir com o canal, fazer sua contribuição. Porém, esse contato também é o WhatsApp, aonde você compra os cursos que eu montei que são em vídeos, e também um outro material que são pastas de músicas cifradas com vídeo de batida. Vamos lá, você vê bem que eu comecei a ensinar pra você por aqui. E lá no campo harmônico do Dó, eu ensinei o Ré maior, o Mi maior e esse Lá, não foi? Que é o segundo grau maior, o terceiro maior e o sexto maior, não foi? Coloquei no campo harmônico de Dó, beleza. Você que treinou o Lá, o ritmo, tipo esse aqui, ó. Tá? Ou então esse, ó. E esse aqui, ó. Lembra que eu passei isso aqui? Então tá. Agora chegou a hora de eu te mostrar uma coisa, preste bem atenção. Na música Vai Sofrer Pra Lá, do Bruno Marrone, é uma música que... Eu posso até dar exemplo também com uma do Amado Batista seguindo dessa, tá? Mas escute bem. Aqui, ó. Que ritmo você vai usar, ó. Pode ser esse aqui, ó. Ai meu Deus, eu não sei... Observe o ritmo e observe as palavras com a mudança do acorde, que eu vou explicar isso. Essa música é diferente. Eu vou ver se eu faço na versão do Bruno Marrone. Ai meu Deus, eu não sei... Eu já não sei mais viver tão sozinho, chorando assim... Nesse estilo, sabe? Ai meu Deus, eu já não sei viver tão sozinho, chorando assim... Já faz mais de um mês que acabou e ela não quer saber de mim. Já cheguei a zombar de um amigo que um dia também viveu. Uma história de amor infeliz e hoje quem sofre assim sou eu. Vai sofrer pra lá, vai... Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá, vai... Eu que nem pipia Tô ficando à toa Vê se me perdoa Uma dessa agonia Três acordes, você viu? Pegou o Dó, o Sol e o Fá, não foi? Tá. Mas lá eu ensinei mais acordes. Então tá. Essa música aqui deve pegar mais. Deixa eu ver, ó. Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão sozinho Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Tão sozinho Choram as rosas De novo, ó. Eu me sinto tão sozinho Choram as rosas Aí vem Lágrimas Quando chega aqui, ó. Lágrimas Invadem meu coração Lágrimas Palavras Da alma Lágrimas A pura essência Do amor Só pra mostrar os acordes que pega Choram as rosas Ó Porque não quer estar aqui Porque eu já sei que te perdi Entre outras coisas Choro por ti Eu tô pulando algumas partes Porque tem mais outra música pra mostrar Você entendeu que pegou todos os acordes que eu ensinei no Dó Menos os maiores Segundo grau maior Terceiro maior E sexto maior Lembra disso, tá bom? Aqui, ela ficou aqui Né? Ficou, ó. Chora minha alma Como um pássaro de asas machucada Nananã Nananã Chora minha alma Né? Aí vai querer ver, ó. Lágrimas Invadem meu coração Lágrimas Palavras Da alma Lágrima A pura essência Do amor Aí vem Choram as rosas Sexto grau Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Segundo grau Quero te perdi E entre outras coisas Terceiro grau menor Bom, mais um exemplo Pra você entender Agora vai pegar Segundo grau maior Que é essa aqui, ó. Acho que é isso Não esconda telefone Não fuja de mim Acorde E vê de uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa De uma amiga Ou coisa assim Que eu, ó. Olha ele aqui Que eu já pensei No programa Pra gente sair Tá vendo, ó. E entre o sorvete Um beijo na mão Eu no seu coração Eu já tenho A grande Um matinê Que eu quero ver Com você E quando a noite chegar A gente vai Em algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Então tá É isso que eu queria mostrar Chegou nesse grau, né? Tá. Pessoal Pro vídeo não ficar Grande demais A gente acelera Pula letra E tudo Quero mostrar A aplicação dos acordes Que eu mostrei pra vocês E os ritmos É isso que eu tô fazendo aqui Tá bom? Você entendeu? Agora no próximo ritmo Eu vou revelar pra vocês Um outro segredo Sobre aquele campo harmônico menor Que está aqui dentro Desse aqui, ó. Tá dentro desse Aquele campo harmônico menor Então eu vou revelar Um segredo muito bacana Dele lá também E aqui Tem um segredo Que eu quero deixar pra você É o seguinte Você tá no Dó Tocando no Dó Tá Então quando você tá no Dó Que você faz O Ré maior Como o segundo grau maior O próximo acorde De certeza É o Sol Tá Quando você tiver Tocando no Dó Tá E você fizer Esse acorde Si7 Com certeza O próximo acorde É o Mi menor Se você tiver Tocando no Dó E fizer o Mi maior Terceiro grau maior Com certeza O próximo acorde É o sexto grau Lá menor Mas quando você tiver Tocando no Dó E fizer o Lá 7 Sexto grau Sexto grau Com sétima Ou mesmo que faça assim O próximo acorde É o Ré menor Isso você não tenha dúvida Tá bom Entenda esse segredo Da tônica Pro quinto grau Esse aqui no meio Tônica A música pegou o Ré Foi pro quinto grau Tônica A música pegou o Mi Foi pro sexto grau Tônica A música pegou o sexto grau Foi no segundo grau menor É isso aí Se inscrevam no canal E meu muito obrigado E vamos pra frente Tchau